Sim, chegou um vídeo pra ostentar aí pra vocês, porque eu vou mostrar toda a minha coleção de A Divina Comédia e também de livros de Dante, outros livros, coleção de Dante no geral. Então fica até o final que vão ter raridades que tu não vai acreditar que esses livros estão comigo. Fica até o final que vai valer a pena. Mas antes, se inscreve no canal, dá o like e se gosta de A Divina Comédia, saiba que eu sou um dos canais aqui do YouTube que mais fala sobre A Divina Comédia. Tá passando uma playlist aí com vários, vários vídeos sobre esse livro que é meu preferido da vida. Vídeos muito bem feitos, tem três que falam os resumos aí do Inferno, Purgatório e Paraíso que tenho certeza que tu não vai se arrepender de assistir. São os vídeos mais bem feitos que eu já fiz aqui no YouTube, então dá uma chance. E comenta aí se tu já leu A Divina Comédia, se é teu livro favorito, sério, comenta aqui que eu quero saber. E comenta também qual edição de A Divina Comédia tu tem. Se tiver mais de uma, pode comentar. Todas as edições estão ficcionadas por esse livro que nem eu. Deixa aí nos comentários, cara. Eu quero saber, quero saber qual que é a mais popular entre todas as edições desse livro que eu amo tanto. E se assiste o canal todos os dias, cogite ser um membro. A partir de R$ 6,99 já tá concorrendo a sorteios que temos todos os meses. Tá participando das nossas leituras coletivas que a gente faz live todos os meses pra debater o livro, também pra fazer sorteio, entre muitas outras coisas. Nosso grupo do Telegram tá bombando. Os membros sabem de vídeos que a gente vai lançar ainda muito antes. A gente adianta muito o vídeo, mas às vezes a gente tá gravando vídeo, consegue uma coisa legal, já manda lá pros membros antes de todo mundo. Então, sério, vale muito a pena ser membro. E se for comprar qualquer coisa na Amazon, usa o nosso link. Tá aí embaixo, tá? Sério, se for comprar A Divina Comédia, usa esse link. Vou deixar um link aí pra A Divina Comédia falando nisso, tá? Primeiro link na descrição pra comprar a minha edição favorita dessas que tem na Amazon. Minha tradução favorita, né? Pra vocês comprarem, que é a do Vasco Graça Moura, tá? Então, sem mais rolações, bora pro vídeo. Gente, eu nem sei por onde começar. Eu vou começar mostrando A Divina Comédia. Depois eu mostro livros que eu tenho relativos a Dante, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou começar mostrando essa aqui, da Editora 34. Esse box, que bem legal. Essa maioria das pessoas conhece. É a edição com a tradução do Ítalo e o Gênio Mauro, né? Muito boa a tradução dele, muito bonita. Foi a primeira tradução que eu li integral, tá? De A Divina Comédia. Foi nessa aqui, nessa mesma edição. Gosto muito dessa edição. Aconselho quem quer começar a ler. E por mais que eu prefira a tradução do José Pedro Xavier Pinheiro, que é a de domínio público, que é a da Editora Príncipes e tal, a mais baratinha. Eu aconselho essa aqui, porque é uma tradução diferente, né? Tu pode ler aí no Kingdom Limit e tal, sempre a do Pedro Xavier Pinheiro, né? Mas essa aqui é do Ítalo e o Gênio Mauro. E vale muito a pena vocês estarem comprando essa edição. Acho muito bonita. Falando em tradução bonita, eu também já vim trazer a do Cristiano Martins, que é essa aqui. É uma tradução muito, muito bonita, que preza pela beleza também, mas preza muito pelos decacílabos, né? Ele é bem regradinho. Através disso, talvez seja a tradução mais regrada que a gente tem aqui da Divina Comédia para o português. Nós, sendo brasileiros e falando em português, nós somos muito, muito privilegiados por essa língua, né? Com relação à Divina Comédia. Só seria melhor se a gente fosse italiano. Fala-se italiano, né? Que é a língua original. Mas, tipo, se tu pega uma edição em inglês, é bem feia, sabe? A tradução. Tipo, às vezes não rima e tal. Enfim, cara. Sério, em português é quase igual, sabe? É bem parecida as traduções. Então, tu lendo é o que importa, cara. Essa edição é em capa dura. Ela tem ilustrações também, ó. As ilustrações do Gustavo Doré. Ó, deixa eu mostrar como é que é. Não são toda folha, ó. Ela é assim. As ilustrações são assim, ó. Tá? Vocês vão ver muito essas ilustrações aqui. Tem várias edições. Então, essa aqui é da editora Garnier, tá? E este box aqui da editora Nova Fronteira. Aqui também tem um livrinho. Tem as ilustrações. Daí, ele é dividido assim, ó. Paraíso. Purgatório. Não, inferno. Tá errada a ordem. E purgatório. É assim. Também tradução do José Pedro Xavier Pinheiro, tá? Essa aqui de domínio público. E, ó, tem o box aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. O box. Tem o Dante aqui. Bem bonito. E também temos este livrinho aqui. Que aí sim contém as ilustrações do Gustavo Doré. É bem de uma qualidade esse livrinho. Mas é um extra legal, né? Mas é bem caro esse box, tá? Geralmente tá bem caro. Eu ganhei, né? Esse box aqui de uma pessoa que acompanha o meu trabalho. Então, muito obrigado aí, Tati, por ter me dado esse box. Sou eternamente agradecido. E agracia ainda mais a minha coleção. Eu tenho essa edição aqui também da editora Pradence, que tem a tradução do Barão da Vila da Barra. Que é a primeira tradução da Divina Comédia. E, cara, ela é verso solto. Não é rimada, né? Não é terça rima. É só verso solto. Tipo, o Paráise Perdido, do John Milton. É nesse estilo. Então, é uma ediçãozinha, né? Legalzinha e tal. Eu não aconselho muito, cara. Além de ser difícil de entender, é muito datada, sabe? A tradução dele. E é em verso solto, né? A graça da Divina Comédia é ler em verso, né? Isso que é a graça e a beleza dos cantos, né? Por mais grotesco que seja, vai parecer que ele tá falando uma coisa bonita por estar em verso, entendeu? Então, não aconselho essa edição aqui, tá? Essa tradução que é do Barão da Vila da Barra. E a que eu sempre aconselho pra quem quer começar é a da Príncipes, né? Esses aqui. Inferno, Purgatório, Paraíso. Além de ser muito bonitinho. Ó. Deixa eu mostrar aqui por dentro. Não é bilíngue, né? Ó. Mas olha. Acho que das que eu mostrei agora, a única bilíngue é a da Editora 34, tá? O resto não é. Esqueci de falar esse detalhe. Então, a da Príncipes aí, aqui é o conselho. Tá sempre uns R$20, R$30 no máximo, tá? Essa edição com os três. Então, lembrando que é um livro único, né? Mas é dividido em três partes aí. Inferno, Purgatório e Paraíso. Sempre. Sempre é dividido assim. Tá bom? Então, da Príncipes. Tenho essa edição aqui do Clássicos Abril. Que é a tradução do Jorge Vanderlei e que é a do Inferno, tá? Essa edição aqui. Bem boa, assim. A capa de tecido, sabe? Muito legal. E é bem fácil de entender. Só que também não é bilíngue, né? Tem só em português. É bem boa a tradução dele. Mas é só o inferno que ele fez. Ele morreu antes de completar o resto, tá? Não aconselho muito a ter isso aqui. Mas se achar num sebo aí por R$10, por que não, né? Por que não pegar a começar tu mesmo a tua coleção de A Divina Comédia, né? Mas é muito bonita essa edição. Pequenininha, ó. Bem legal. E também tem o Inferno, que é o único que saiu, por enquanto, da Companhia das Letras. Mais uma vez, obrigado, Companhia das Letras, por me enviar este exemplar. E olha só. Bem bonito. Eu gravei, né? Um vídeo falando só dele. Tá aí na playlist da Divina Comédia. É ilustrado. É bilíngue. É muito boa a tradução também. Virou uma das minhas favoritas. É uma equipe, né? Traduzindo. Não é um cara só. Então, acho que isso também facilita bastante o trabalho. E, olha, é diferente o corte desse livro. Bem interessante. E eu tenho essa edição que eu ganhei da minha namorada, ó. Que é gringa. Uma edição aí da... Como é que é o nome disso aqui mesmo? É Canterbury Classics, de San Diego. Ela tem essas folhas aqui remetendo a ouro, né? Bem bonita a lombada. Olha a capa bem bonita do Purgatório. Olha que a águia leva Dante até o outro monte do Purgatório. E aqui temos Lúcifer. Olha, bem bonita. Essa edição. Mas a tradução em inglês é horrível, né, cara? Se for ler em português, pelo amor de Deus. Se for ler em outra língua, divino comédia e italiano, cara. Se não, português. É o que eu aconselho. Ó, tem uma cartinha que a minha namorada me mandou também. Aqui. Então, muito bonita. Essa edição. E aconselho só pra quem coleciona, né? Ter ela. Mas... É um lindo trabalho, né? A gente podia ter uma edição em português assim, com esse capricho. Vamos lá. Esse aqui vai ser difícil de pegar. Eu tenho a coleção completa da vida e obra de Dante Alighieri. Acho que é esse o nome. Obras completas, né? Dante Alighieri. Obras completas. Todas vão ser assim. O que vai mudar é a numeração. Aqui, 10, ó. Vai ter a Divina Comédia. É obra completa de Dante. Tudo traduzido pro português, tá? E o Inferno é incrível porque todo canto é comentado. Ele não é em verso, mas ele é tudo comentado, cara. Termina o verso. Daí ele vai lá, o tradutor, e comenta. E é só no Inferno, assim. No Purgatório e Paraíso. São outros tradutores, tá? E até posso pegar aqui pra ler os tradutores das obras e que obras são pra vocês. Porque realmente é obra completa, gente. Ó, eu peguei aqui o volume 1 só. Mas são 10 volumes, tá? Vamos lá. Ó. É um estudo introdutório. Joaquim Pinto de Campos. Aí tem o Inferno. Tradução do Joaquim Pinto de Campos. Aí o Purgatório. Tradução de Doutor César Augusto Falcão. E o Paraíso, tradução de Aldo de Lanina, tá? Então a gente vai ter as obras complementares aí traduzidas pelo Padre Vicente Pedroso. Que é o Cancioneiro, que são rimas amorosas, rimas alegóricas, rimas doutrinais, correspondência em versos. Aí vai ter A Flor, Églogas Latinas, Vida Nova, O Banquete, Da Monarquia, Da Linguagem Vulgar. Esses quatro muito conhecidos também, além da Divina Comédia. Epístolas e a questão da água e da terra, né? E tá em muito bom estado isso aqui, cara. Olha, é do ano de 52, se eu não me engano. Não sei se tem um ano aqui, eu acho que não. Mas é muito, muito, muito bonito. É bem frágil, bem frágil. Eu descobri isso aqui porque eu vi num sebo umas edições se caindo aos pedaços, cara. Eu cheguei em casa e pesquisei, né? Aí eu deixei de lado e eu fui numa biblioteca em Pelotas e tinha a coleção completa. Só que não era vermelha, era preto, eu acho meio marrom, assim, a capa. E, puxa, chamou muita atenção. Fui no Mercado Livre. Aí também foi um presente da minha namorada. Mais uma vez, obrigado, Bob. Então, eu tenho os 10, né? Até eu vou ter que tirar daqui, mostrar mais uma vez pra vocês. Olha só. Muita coisa, mas fica muito lindo. É aquilo que fica aqui, ó. E fica muito bonito, né? A padronização disso aqui. Então, nossa, é das minhas coisas mais valiosas e que eu mais gosto da coleção, cara. Obra completa de Dante Alighieri. Tem muita coisa que eu nunca vi em outras traduções, sabe? Tipo, o que eu vejo mais é o banquete, né? Que seria o convívio. Aí tem da linguagem vulgar também. O Vida Nova e o Monarquia, né? Além da Divina Comédia, o que eu vejo mais aí do Dante é isso. Mas, enfim, tem outras coisas, né? Nessas obras completas. Então, muito legal. Deixei aqui, não que seja raridade. Isso aqui é dos clássicos Abril também. É uma versão em prosa que eu tenho, tá? É traduzido por Hernani Donato. É legal, cara. De 1981. Bonitinho. Tem aqui as ilustrações também. Então, bem legal. Tradução, né? É em prosa. Ele mesmo fala pra ler uma edição em verso. É isso. Outra versão bilingue é essa aqui, ó. Da Landmark. Tradução do Vasco Graça Moura. E é a minha tradução favorita. É a mais fiel. É a mais fiel, tá? Repete palavra quando tem que repetir. Não muda e tal. Não preza pela beleza. Preza pela fidelidade, tá? Vai falar palavrão. Vai falar merda. Vai falar puta. Vai falar tudo que o Dante queria, né? É linguagem vulgar, né? Dá linguagem vulgar. O cara escreveu um ensaio sobre isso. Enfim. Eu amo essa tradução. É uma tradução portuguesa de Portugal, tá? Não é brasileira. E eu tô deixando na descrição essa edição pra vocês comprarem, tá? O primeiro link. E só que a diagramação dela é péssima, sabe? Tipo, tu tem que se acostumar. E é bilingue, né? Eu tenho esse tamanhão aqui porque é bilingue. Então é isso. Não tem... As notas são meio breves pra acharem uns defeitos. E as notas introductórias também. Tu tem que meio que ter um domínio já da Divina Comédia, sabe? Pra saber o que ele tá falando. Mas os resumos tu consegue achar na Wikisource, cara. Com os resumos do Xavier Pinheiro que são muito melhores, né? Do que o dele. Mas, nossa, os versos pra mim. Os do Vasco Graça Moura são os melhores. Vamos falar de raridades? Vamos. Isso aqui tem um vídeo especial, cara. Primeira edição já publicada no Brasil de A Divina Comédia. Primeiro texto em língua portuguesa integral do Barão da Vila da Barra. Ó, temos a capa original aqui. Enfim, cara. Tem um vídeo só pra essa edição. Eu leio artigos, eu leio teses onde comprova isso. Que sim, essa é a primeira edição que veio pra Portugal e pro Brasil, cara. Integral. Só que são versos soltos, né? Que nem eu mostrei pra vocês na editora pradense, tá? Naquela edição deles. Só que essa aqui é a primeira edição que já foi publicada. Tem uma que é de 1927 ou 1907, não lembro. Que tem umas ilustrações e tal que é bem bonita, sabe? Mas, enfim, essa é a primeira e é por isso que eu amo essa edição. É a primeira edição de 1888, tá? Ela começou sendo publicada em 87, mas editada, né? No caso, foi publicada em 88. 88, tá bom? Agora, outra edição que tem um vídeo só dela, que é esta daqui, gente. Deixa eu ver. Essa daqui, gigantesca, que é do Domingos N, a tradução. Domingos N, esse também português de Portugal. E essa é a primeira integral que a gente já teve em língua portuguesa. Integral não, integral do inferno. Todo o inferno traduzido é a primeira tradução do inferno que a gente teve no Brasil, né? De todo o inferno. E é inverso, enfim, tem um vídeo só pra essa tradução aqui, pra essa edição, que eu mostro com detalhes. Não tem como mostrar aqui. É a melhor qualidade gráfica que tem, cara. Isso aqui começou sendo impresso em 1887, ficou pronto em 89, tá? 1889, mas é de 1887, tá? Também não tem completa, né? Com purgatório e paraíso, porque o Domingos N morreu. Fala no prefácio que ele era muito estudioso, muito fanático por Dante. Mas ele morreu antes de escrever o Purgatório e o Paraíso. Infelizmente, cara, porque a tradução dele é linda. É linda, aquele português de Portugal bem... Meio medieval, assim, sabe? Gente, é lindo. Tipo Camões, assim. É bem Camões, sabe? Muito legal mesmo. Então, fica a indicação. Mas não sei como vocês vão achar isso. Isso aqui tem um episódio do Caçador de Relíquias também. Que a gente mostra, que a gente fala quanto custou, enfim... Sempre muito transparentes aí com vocês, né? Em relação a tudo. E outra que também tem vídeo, que eu também fiquei louco quando eu recebi, é a da Ateliê Editorial, né, cara? Também tradução do João Tentino Ziller. A única que tem, se não me engano, com a tradução dele. E, gente, bilingue também. Então, muito legal. Ah, eu também... A que eu mostrei antes, que ela do Mingo Zenes, é bilingue também, tá? Então, muito top. E essa aqui, a diagramação dela, é a diagramação mais original que eu já vi, né? Tipo, porque o inferno é toda descendo, assim. E daí, quando é purgatório e paraíso, já que são subidas, tem que virar o livro pra ler como se fosse uma subida. Genial, né, gente? Genial. Enfim, tem um vídeo dedicado só pra essa edição. Ilustrações coloridas. E é isso, gente. Ilustrações de Bocac... De Botticella Fabocaccio. Enfim, cara. Top demais essa edição. Recomendo. Pra quem coleciona, só vai, cara. Tá direto em promoção aí. Normalmente custa R$500,00. Deve estar uns R$390,00 até menos, tá? Então, vale a pena. Se tu é fã de Dante, tira dinheiro aí, cara. Porque vale a pena. É um investimento que vai pra vida toda, sabe? Fica a recomendação aí, cara. Ótima tradução também. Agora vamos para os meus livros outros do Dante. O Senhor Divina Comédia. O que falam do Dante, beleza? Vamos começar com essa edição da Penguin. Que eu tenho do Convívio. O banquete. Essa edição aqui. Se não me engano tem da Príncipes também. Tem aquelas mais baratinhas, né? E é isso, cara. Não tem muito o que mostrar, né? Não tem muito mistério. Uma ediçãozinha do Convívio do Dante. A tradução, introdução em notas de Emanuel França de Brito. E a apresentação de Giorgio Inglês. Tá? Aí tenho esse aqui que eu já li também. Da Monarquia e Vida Nova. Tá? Uma ediçãozinha da Martin Claret. De Bolso. Vida Nova é uma obra linda. É um dos meus favoritos da vida. Acho que tirando a Divina Comédia, melhor coisa. Que o Dante já escreveu. Porque são versos de quando ele era menor, né? Por isso Vida Nova. E, enfim. Ele vai falar, assim. Muito da Beatriz também. E ele vai falar, cara, assim. Tipo, ah, eu escrevi esse verso. E esse verso é super técnico o livro, sabe? Eu gosto desse tipo de coisa. E me senti mais próximo do Dante lendo isso. Então, fica a indicação pra quem nunca leu Vida Nova. Leitura obrigatória. Se tu gosta de Adivina Comédia e de Dante. Principalmente. E eu também tenho Vida de Dante, do Boccaccio, aí da Penguin. Muito legal esse livro também. Li bem curtinho. Eu acho que é metade disso. Porque eu inicio só a introdução. A tradução. Introdução e notas de Pedro Faleiros Reise, tá? Então, show de bola essa edição. Aconselho vocês. Baratinho. Tem na Amazon. Lê que tu vai conhecer mais sobre o Dante, tá bom? E pior livro que eu já li na minha vida. Mas tem Dante no nome. Fala, entre muitas aspas, do Dante. A Vida Secreta do Dante. É um livro de conspiração revelando os mistérios do inferno na vida real. Passe longe desse livro. Esse Jonathan Black é um autor sensacionalista. Ele vai inventar um monte de coisa. Ele vai falar um monte de coisa que, no final, ele fala assim. Ah, então podemos supor. Ah, eu acho que... Sabe? É um livro que não tem propriedade nenhuma pra ele falar o que ele tá falando. Sabe? Então, cara, passa longe desse livro. Ele vai te enrolar muito. Ele vai falar um monte de coisa sobre a cidade que não tem nada a ver com o Dante, sabe? Vai falar de outras cidades da Itália. Tipo, ele pega links com o Dante em um capítulo e vai fazer umas conexões nada a ver, sabe? Bah, muito ruim. Muita conspiração. Sério. Passa longe desse livro. E, pra finalizar, a biografia da Barbara Reynolds. Aí, do Dante, né? Escrita pela Barbara Reynolds. Poeta, pensador, político e homem. E, enfim, cara. Aí sim, calhamaço, né? Muito grande. Esse livro também foi presente. Valeu, Milene, tô presente. E é isso. Vou ler esse ano. Ainda não li esse livro. E essa é a minha coleção do Dante. E aí, pessoal? O que acharam? Comenta aí. É muita coisa, né? O que tu mais gostou aí do que eu tenho, cara? Geralmente, as pessoas gostam mais daqueles três livros, né? Que são o inferno. É Domingos Enes. Tem vídeo especial sobre essas maiores raridades que eu tenho. Tá tudo aí na playlist A Divina Comédia. Divirta-se aí na playlist. E, se puder, seja membro do canal, cara. Seja membro a partir do Tyre 2. Teu nomezinho aparece aqui do lado como forma de agradecimento, né? A partir do nível 2, nível 3. E é isso, gente. Um forte abraço e até mais.